Família, esse é o seu Antônio, o cara tá do ladinho, como vocês estão vendo aí, o Eliseu Silva tá trazendo ele agora no canal, e o seu Antônio, um homem aí da roça, o qual sempre está aí nas ruas catando latinha nas horas que pode, nas horas que o mesmo não pode, ele tá aí trabalhando na roça e fazendo aquilo que ele ama, como é que é, trabalhar na roça, tá cuidando aí na lavoura, e o seu Antônio, ele mora em uma casa a qual não é boa, certo? Em uma casa a qual não é boa, olha só, o Eliseu tá mostrando aí, né, os pezinhos de feijão, e essa é a roça aí do seu Antônio, né, o catador de latinha, o qual Eliseu Silva vai tá ajudando ele aí, né, e com certeza logo em breve aí eles vão receber uma casa nova, logo aí ele e a esposa, pois é a casa onde o mesmo mora, não, é uma casa boa, mas a gente vai tá acompanhando aí, né, qualquer coisa aí de novidade a gente vai tá trazendo pra vocês, olha aí, ele aí vai com a enxadazinha, andando aí, e olha só, o que é que acontece, né, esse é mais um personagem novo aqui no canal do Eliseu Silva TV, o seu Antônio, e ele vai aí derrubar sua casa, né, com certeza vai mostrar aí, olha só, tem uns cachorrinhos aí, então gente, o que é que acontece, o seu Antônio, ele cata latinha, certo? Ele anda muito nas ruas aí do estado do Pará, catando latinha, que é a forma dele sobreviver, que é catando latinha, ok? Então a renda do seu Antônio, o qual vocês bem podem ver aí, é a renda de catar latinha, ok? Então essa é a casa dele aí, olha só, essa é a esposa do seu Antônio, certo? Então a gente vê que é uma família sofrida, né, uma família a qual busca, né, sempre o melhor aí, né, mas são trabalhadores, né, que devem aí trabalhando aí diariamente, catando latinha para sobreviver, pois essa é a renda aí do casal, que é, né, gente, é através da latinha, vender latinha, catar latinha, reciclar. Mas o seu Antônio aí é uma pessoa ótima, ele se emociona, né, ele fica aí, a esposa dele também, a gente vê que ela está um pouco emocionada e, gente, o que é que acontece? O Elisa Silva tem encontrado o seu Antônio uma vez na rua e acabou conversando com ele, gravou um vídeo com ele e agora estão aí no canal, certo? Se inscreva no canal e a gente vai vendo aqui, no desenrolo dessa história, o que que acontece? A casa deles não são boas, o Elisa Silva vai passar aí, com certeza, construir uma casa nova para o mesmo, né, e a sua esposa aí, a qual você está vendo ela aí, e a vida deles não é fácil, na verdade, não é fácil. Como existem eles, assim, numa forma, né, de dificuldade financeira, de trabalho, existem mais pessoas, certo? Existem mais outras pessoas, mas o seu Antônio jamais deixa aí, né, a coragem de morrer, sempre está trabalhando, quando não está catando reciclagem, está trabalhando na roça, é aquela pessoa que não deixa aí, né, parar, ele não para, certo? Ele está sempre aí na ativa, trabalhando, buscando, e o mesmo acredita, ele sonha com os dias melhores na vida dele. Ele sonha com os dias melhores na vida dele, e assim a gente acredita que em breve, né, o seu Antônio aí vai ter uma vida melhor. Olha só, essa aí é a areazinha aí, onde ela coloca as coisas dela, né, de creme, muitas outras coisas aí. E a gente vai acompanhar esse momento, veja só aí, creme, né, de cabelo, perfume, muitas outras coisas. E essa é a casa, gente, desse casal. Uma casa a qual não é muito boa, né, mas já perdi de morar ali por enquanto. Mas assim eu acredito também, olha só aí, esse aí é o quarto deles, né, a caminha ali, tudo ali, tudo junto. Então, gente, o que é que acontece, né, estamos na esperança de que eles venham ter uma casa nova, né, eles vão ser bem cuidados aí, que com certeza vão ser bem cuidados pelo Eliseu. Mas, né, o seu Antônio e sua esposa, ele, ele, sua esposa, né, ele sonha aí com uma casa melhor, com um meio de vida melhor. Né, ela aí que sempre está sorridente, falando aí, a gente vê a felicidade. E também o seu Antônio, ok? Pois é, olha só, eu vim trazer esse conteúdo pra vocês. Talvez algumas pessoas ainda não conheciam esse casal, né, mas está aqui já pra vocês conhecerem. E aqui é apenas só um trecho, um resumo dessa história, né, de vida desse casal. Mas se você quiser acompanhar completamente, vai lá no canal do Eliseu Silva TV, que está lá completamente. Aqui é apenas um resumo, apenas um pedaço, um trecho dessa história de vida de seu Antônio, o catador de latim. Vou ficando por aqui, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Deixa o seu like, certo, e você vai vendo aí, né, a forma da casa, como é. Portinho de madeira, a gente está no bloco, não tem reboco a casa, não tem piso. Mas em breve a gente, com certeza, vamos trazer outro conteúdo aqui, mostrando a casa nova aí. Do seu Antônio, o catador de latim. Do seu Antônio. Do seu Antônio. Do seu Antônio.